É que nem que eu faça uma janela ali no meio da burra. Não. É que se não fica uma burra é demais grande sem janela. A gente quer que tu te decides. Também eu podia, mas dá. E é um bocadinho... O que estás a fazer? Eu. Eu? Nada, estou aqui parado. Então porquê que está aqui o chão? Estás em cima dele? Não, o chão que está por cima da minha cabeça. O que é? O que é que a porta se abriu? Viste a porta? O xixi a falar e o porta vai sozinho. Ai caralho. O que é que abriu o porta vai? Olha. Xixi, sabes quem está aqui morto xixi? O rodas? Não, o nosso amigo. Está aqui morto. Sério? Que amigo? Clavozinho. Posso derrubar as coisas? Perguntei a ele se não tem açúcar. E uma fatia de queijo?